Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo eu trago informações sobre a última prova do BBB 22, que está valendo uma vaga na final, além de um carro zero quilômetros. Você saberá quem já foi eliminado da competição e quem segue na disputa. Quem você gostaria que vencesse essa prova e garantisse sua vaga na final do reality show? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o programa da Globo. Por favor, me ajude a bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. E não deu para Douglas Silva. Após pouco mais de 10 horas de prova de resistência que definirá o primeiro finalista do BBB 22, da TV Globo. Deixe colocou errado um dos itens da bancada e deixou uma luva cair no chão, eliminando-o automaticamente. Por causa disso, o ator do filme Cidade de Deus já está no último paredão da temporada. Arthur Aguiar, Eliezer e Paulo André seguem na batalha. Deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações.